Vazia, 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 vazia Vazia, vazia, vazia Aqui toca o boio, que coisa tão linda, aqui toca o boio, perto de coelha Aqui toca o boio, que coisa tão linda, aqui toca o boio, perto de coelha Aqui toca o boio, lá vai a pinhada, aqui toca o boio, a vida não vai A vida não vai, a vida não vai, aqui toca o boio, eu sempre vou abrir Aqui toca o boio, sobre o Rio Porto, aqui toca o boio, ao chegar ao Porto A pita o coelho, sobre o Rio Porto, a pita o coelho, ao chegar ao Porto A pita o coelho, lá vai a pinhar A pita o coelho, a busca o mar, a vida não vai, a vida não vai, as esboa a meia A pita o coelho, eu sempre vou abrir É fita o comboio, lavai a minha pintar É fita o comboio, a vida do mar A vida do mar, mesmo a menina É fita o comboio, o seu duro a minha É fita o comboio, sobre o rio torto É fita o comboio, ao chegar ao porto É fita o comboio, sobre o rio torto É fita o comboio, ao chegar ao porto É fita o comboio, lavai a pintar É fita o comboio, a vida do mar A vida do mar, mesmo a menina É fita o comboio, o seu duro a minha Isso é um dia de profunda cabelo Viva todos os portugueses no braço que não virão Viva os portugueses Toma aqui, Toma aqui É pinto o combaio, lá vai a pintar É pinto o combaio, a ver a pintar A ver a pintar é o mesmo a ver É pinto o combaio, e senta Sim, sim Sim, sim É pinto o combaio, lá vai a pintar É pinto o combaio, a ver a do mar A ver a do mar, é uma beirinha É pinto o combaio, perto de coir É pinto o combaio, lá vai a pintar É pinto o combaio, a ver a do mar A ver a do mar, é um arvelinho É pinto o combaio Legenda Adriana Zanotto